Olá pessoal, está lembrado lá do nosso compromisso? Ou já esqueceram? Tinha falado um lance aí cara, que se você comprasse uma da E229 e vendesse 1.3 da E239 era uma operação de ratio, só que você tem que ter o que? Tem que ter um ativo para cobrir, tá bom? Então vamos lá, no dia, deixa eu ver aqui, no dia 31 do 3 fizemos esse estudo aqui estava 2,18 com 1,60, se eu comprasse 1 e vendesse 1.3 eu pagaria 10 centavos, vamos lá, era 2,18 com 1,60 então vamos lá, se eu tivesse lá 1,60 e multiplicasse por 1.3 eu pagaria 2,08 e eu teria que pagar 2,18 na compra da outra opção, então eu pagaria 10 centavos vamos ver quanto que está agora, vamos considerar que é 1,08 com 1,62, tá bom? 1,62 com 1,08, então vamos lá, vou fazer aqui, 1,08 vezes 1,3 para eu recomprar de volta as minhas 1.300 eu pagaria 1,40, tá? menos 1,62, olha, ele foi para 21,6 centavos, olha só que maravilha essa operação aqui, montada há 15 dias atrás, pagaria 10 centavos, agora estaria 21 centavos vamos fazer o seguinte pessoal, semana que vem, vamos continuar acompanhando ele, vamos continuar acompanhando não é para operar, disclaimer, não é recomendação, vamos fazer o seguinte, você vai lá e fica de olho nessa série aqui para ver onde vai, quem for fazer você tem que ter o ativo, senão vai que o negócio explode e aí você se arrebenta, então não dá para ficar brincando, não dá para ficar brincando então você tem que ficar de olho nisso daqui, se quiser fazer, você até faz, mas tem que ter o ativo não dá para fazer essa operação sem ter o ativo, porque senão o mercado vira e contra você e aí você se arrebenta, e aí isso daí não tem muita graça não o importante é você acompanhar, ver que quando você tem um ativo ou você tem uma opção longa, essa operação é possível de ser feita tem um risco consideravelmente baixo principalmente se você tiver o ativo e você vai, vamos dizer melhorando, aí vai fazendo o que? vai rentabilizando a sua carteira porque quando o mercado está assim meio parado essas operações de ratio, em que você compra um, vende 1.3 vende 1.4, elas dão muito certo, mas muito certo mesmo e vale super a pena, por quê? você desembolsa muito pouco capital, se você já tiver o ativo ou se você tiver, por exemplo, alguma coisa do tipo ah, eu tenho lá uma graninha aí que eu posso arriscar só que aí você vai ter que travar essa ponta aqui se você comprou 10kg da E229, vendeu 13kg da E239 esses 3kg você vai ter que travar em algum pozinho ou então, lá no, mais ou menos, aqui está no 24 no 2, 3, nós teríamos que travar lá no 26 no 26 lá, que aí você estaria travadinho mas é assim, são operações em que o risco que você corre ele vai sendo ajustado no dia porque tem degradação temporal todos os dias você vai ver que todo dia melhora um pouquinho aqui a sua perda vai só quando ele for agora, esse daqui, a 239 ele é no 23,20 agora então a sua perda só vai se o ativo for acima de são 3 reais passando, só no 26,20 só no 26,20 que você levaria calor então eu acho que é uma operação que vale a pena você acompanhar para você ter noção de como que ela evolui e olha, o tempo, ela passa muito rápido ela é muito feroz, então o tempo vai passando isso vai degradando e aí se você tiver já posicionado há bastante tempo talvez você consiga até um ratio melhor tem horas que você consegue fazer o ratio de 1 para 1.2 1.25, 1 para 1.3 sem você pagar nossa, aí é show aí o tempo passa e já vai melhorando significativamente a posição mas o importante é observar a observação é a mãe da descoberta vamos só dar uma olhada como é que ficou se eu tivesse feito mais para cima fazer assim P E T R E 249 se eu tivesse feito na 249 a 249 está R$ 0,67 67 e essa daqui está R$ 1,07 está R$ 1,07 então vamos fazer aqui R$ 67 vezes R$ 1,3 vai dar R$ 0,87 menos R$ 1,07 é, daria mais ou menos os mesmos R$ 0,20 aproximadamente então a gente sabe que esse ratio de 1.3 ele não é tão direcional assim porque fazendo essa opção do A E 229 que é do R$ 22 que é do R$ 22,20 com a do R$ 23,20 nós temos aí uma saída na faixa de R$ 0,20 e do R$ 23,20 com o de R$ 24,20 que aqui embaixo você também teria saído com R$ 20 e poucos centavos R$ 0,20 então a gente conclui que esse tipo de ratio nesse ponto do ativo com ativo nessa faixa de preço aqui para trabalhar nessa faixa de preço você não tem uma direcionalidade tão grande não seria uma operação exatamente de Delta Red mas não é uma operação que você pode ficar fazendo descoberto se você quiser fazer ou você tem um papel ou você trava uma opçãozinha lá para cima pode ser uma opçãozinha do R$ 27,00 por exemplo só para você não ficar todo descoberto tá bom? então é isso aí gente um abraço aí para todos eu vou pedir para que vocês sigam esse canal aqui o Axioma das Opções e quem quiser também pode seguir lá o canal Mestre dos Derivativos que lá também tem muita coisa boa tá bom? muito obrigado aí pela sua audiência o Axioma das Opções